Ele tem sido destaque no novo cenário musical brasileiro. Está vindo aqui para poder lançar o seu mais novo trabalho. Caleb Mendes está aqui conosco tocando um saxofone assim, meu amigo, muito top, muito top. O cara é muito bom. Não perca esse vídeo, curta o programa, se inscreva. Não se esqueça de assinar o sininho aqui embaixo, se inscrever no canal. É muito importante para incentivar o nosso canal. Mais uma vez, até Jazz Music e Caleb Mendes. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Calma aí galera, olha só, acabou a música, mas não acabou o programa não, eu tenho um recado muito legal para te dar agora, quero falar para você dos nossos cursos online de saxofone, você que não sabe ainda, nós temos, eu tenho dois cursos de saxofone, o primeiro é o curso de interpretação de saxofone, um curso onde eu falo sobre toda a temática de interpretação do saxofone, como você, 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 como você abordar estilos diferentes, tocar em músicas diferentes, como que funciona esse curso, são dez meses de curso, totalmente online, na plataforma da hotmart.com, é muito legal, tem muita gente fazendo e a satisfação do pessoal é imensa, é um curso que eu fiz baseado nos meus solos e eu explico cada fraseado, cada sonoridade, cada estilo, como que eu pensei em cada solo, vale a pena, então entra lá no nosso site www.angelotorres.com.br e também tem o segundo curso, que é o curso regular de saxofone, esse curso, a temática é diferente, é um curso corrido de saxofone, é um curso onde você estuda escala, estuda técnica, estuda leitura, tem todo o andamento e esse segundo curso, ele se divide em três módulos, módulo um que é o iniciante, para você que quer começar, você que não sabe nada e tem o sonho de aprender a tocar esse instrumento, esse é o curso curso para você, curso regular de saxofone, módulo um, se você já tem a sua iniciação, já tem uma certa prática, você pode ir para o módulo dois, são exercícios um pouco mais avançados e se você já entende que você já tem uma boa caminhada e você quer estudar, dar uma ênfase no jazz, na linguagem do jazz, já começar a fazer uns exercícios mais pesados para aprimorar sua técnica, você pode ir para o módulo três, que é o módulo avançado, ok? Nós vamos estudar alguns livros do Lenny House, do Jamey Ebersold, do próprio Omnibook do Charlie Parker, é muito legal, então não se esqueça, www.angelotorres.com.br, você vai lá em menu cursos e você vai ter acesso a esses dois cursos, de interpretação e o curso regular de saxofone, ok? Vamos estudar, vamos aprimorar e vamos realizar esse sonho seu de tocar o saxofone, conte comigo, um abraço. Fala pessoal, bom, estou aqui mais uma vez com o meu saxofone Vermont, quero falar para vocês aqui rapidamente desse instrumento que eu já mostrei várias vezes, da qualidade, da flexibilidade do instrumento, um instrumento com um acabamento muito legal, uma ergonomia muito bacana, muito confortável para tocar e um som muito legal, então é um instrumento que está sendo patrocinado, que está sendo oferecido para mim pela Saxishop, aliás, eu quero já agradecer a Saxishop e falar também da Saxishop, falar para você que ainda não conhece a Saxishop, vale a pena você entrar no site lá, www.saxishop.com.br, você que precisa de qualquer acessório, eu disse qualquer acessório para saxofone, boquilha, paleta, braçadeira, case, vários saxofones, você entra lá, conversa com a turma lá que eu tenho certeza que eles vão fazer um preço muito legal para você, e de quebra, se você falar que está sendo indicado pelo Ângelo Torres, você ganha um brinde, ganha um desconto super especial, beleza? Então, www.saxishop.com.br, Saxishop é a casa do saxofonista, entra lá que você vai gostar, valeu gente! Fala galera, mais uma vez aqui no nosso AT Jazz Music, é um prazer ter você aqui no nosso programa, e nessa edição a gente tem essa fera aqui do saxofone, um cara super brother, dessa nova geração de saxofonistas aqui de Niterói, fruto aqui da nossa terra aqui de Niterói, Caleb Mendes, Caleb, eu quero te dar as boas-vindas, obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente, obrigado mesmo, valeu! Nada, prazer, é tudo meu, é uma honra estar aqui participando desse programa, que no caso a gente vê grandes músicos ao longo desse programa, e participando juntamente contigo, então é um prazer poder estar participando dessa edição. Obrigado, velho, obrigado! Cara, Caleb, eu quero te perguntar algumas coisas sobre a sua carreira, eu tenho certeza que muita gente está te vendo tocando e tocando assim, do jeito que você toca, tocando já demais, e um cara novo, qual a tua idade, Caleb? Tenho 27. 27 anos, gente, tocando desse jeito, e eu queria perguntar pra você, Caleb, como é que começou assim a tua história na música, como é que começou a tua trajetória, foi direto já com o saxofone, ou começou com outro instrumento, depois você foi, como é que começou isso aí, conta pra gente. Então, na verdade eu queria, eu sempre cantei desde criança, com 3 anos, 4 na igreja, comecei cantando, aí quando eu fiz 7 anos de idade, eu quis aprender, quis aprender cavaquinho, aí minha mãe falou, não, cavaquinho não, você vai virar pagodeiro, aí eu falei, pô, então eu quero aprender violino, aí não achamos professor, aí... Pô, mas só instrumento, pô... É, aí teve um dia que eu estava assistindo o Canal 2, se eu não me engano, assim que passava, instrumental, aí eu vi o Canuto tocando, o Zé Canuto, Olha só, hein. Eu vi o Zé Canuto tocando, aí... Você já falou isso pra ele? Eu não me lembro, não me lembro. Legal, ele vai ficar feliz. Mas eu assisti ele tocando, aí eu me interessei pelo saxofone, aí, assim, comecei a pedir minha mãe, meu pai também, aí eles procuraram um professor e daí que eu comecei a aprender com o meu professor, o saxofonista, o sargento da aeronáutica, Hilton, lá na Assembleia de Deus do Rocha. Aí eu comecei a aprender, fiz aula de teoria, né, depois comecei com instrumento, só que fiquei um ano parado, sem instrumento e doente também, tive um problema, uma série de doenças, aí depois voltei com oito anos e... com quase nove anos. Aí tô aí até hoje. Tocando desse jeito que é isso. Estudando. Bacana, cara, que legal. Agora me fala aqui, em relação à tua experiência profissional, o que que tu já fez, assim, o que que você acha, assim, de relevante, com quem você já tocou, os artistas bacanas que você tocou, os trabalhos importantes. Sim, então, é... Já participei de alguns projetos de música instrumental, assim, com amigos, a banda Eletronaip, a It's Time Big Band, que foi uma big band que eu montei, que começou no quintal da minha casa, e... A gente tem até alguns vídeos no YouTube, Big Band dá pesada. Tem o que o Josué tá fazendo no solo, né? Isso, tem, tem lá. Muito legal. Também acompanhei o Belo, lá, por indicação do Josué, toquei alguns anos lá, acompanhei, fiz participação com alguns artistas também. Pô, que legal. Tiaguinho, Arlindo... Pô, que maneiro. Esse lance da Big Band, você que fazia, você que escrevia os arranjos? Você faz arranjos ou não? Não, não, é... No caso, nessa época, os arranjos eram do... De um arranjista, não sei se ele é americano, Gordon Goodwin. Hum, sim. É grande arranjista. Mas as composições, tinha composições autorais, tinha composições tuas? Não, não, na Big Band, não. Entendi. Na Big Band, ainda não. Mas não tá rolando mais a Big Band? Só rolou aquele tempo? É, só rolou aquele tempo, porque é difícil, assim, um projeto tão grande, com tantas pessoas, sem incentivo... Sem ajuda financeira, é complicado. É, muito complicado, né? É complicado. Pô, e o som era muito legal, merecia ir pra frente aquilo ali, é uma pena. Infelizmente, a gente vive aí num Brasil que apoia pouco esse tipo de projeto, né? Você coloca um projeto como esse, às vezes você não consegue patrocínio, não consegue apoio. Enfim, é uma dificuldade. Pra gente encerrar, Caleb, fala pra gente aqui desse CD seu, desse seu primeiro trabalho solo. Eu vejo você gravando o seu primeiro trabalho, eu me lembro do meu primeiro disco, que é o Ângelo Torres, que tem uma capinha azul, né? É muito bacana aquele trabalho, e a gente trata ele com muito carinho. O Fabrício produziu aquele CD, e eu me lembro lá em 2000, 2001, a gente lançou o disco em 2002, mas a época da produção dele foi em 2000, 2001, e é um filho nascendo, né? A gente trata assim com tanto carinho. Depois você grava outros projetos, mas o primeiro é sempre o primeiro, né? Ele te marca muito, né? Porque é uma coisa de experimento e tal. Então, eu sei que esse projeto, até tem essa música que a gente acabou de tocar, esse projeto, você vê ele com muito carinho. Eu queria que você falasse como é que nasceu esse disco. Assim, são composições só suas, tem parcerias. Como é que foi gerado isso aí? Fala aí. Então, na verdade, esse disco, ele surgiu num momento muito difícil da minha vida, onde eu estava praticamente parando de tocar. A gente estava parando de tocar. Aí, por conta do incentivo de um grande amigo, assim, que surgiu na minha vida, assim, creio que foi Deus que eu colocou ele na minha vida, que ele me ajudou bastante, que é o Ricardo Cordeiro. Nossa, Ricardinho. Grande baixista. Nossa, muito bom. Que foi um cara que me incentivou muito, muito, muito. E daí eu tive uma ajuda gigante, assim, do meu pai, da minha família, da minha mãe, para estar, no caso, para estar gravando o disco, né? E eu já tinha algumas composições, já tinha já umas 20 e poucas composições minhas que estavam guardadas. Aí eu fui e corri atrás, chamei alguns amigos, chamei o Cordeiro, né? Chamei outros amigos, no caso, para estar gravando o disco, e conseguimos dar o start. As composições, todas do disco, são... Não, todas não. Tem uma que não é autoral, que é o Mágica Neve, mas oito são, no caso, são minhas. Que legal, cara. Cada uma tem uma história muito importante. Pô, cara, isso é muito, muito legal. Ouvir você falar, assim, do seu disco, ver como você trata, assim, com carinho. Eu sei que você já colocou ele nas plataformas digitais, né? Para o pessoal. Aliás, ele está em todas as plataformas. Sim, está lá no Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon. Tem, no caso, no YouTube, também tem lá no meu canal. Tem... Tem o vídeo da live, né? Que foi gravado tudo ao vivo. O seu canal no YouTube é o seu nome? Isso, Caleb Mendes. Então, galera, Caleb Mendes no YouTube, só você procurar lá. E também nas plataformas digitais para você encontrar o disco dessa fera aí, que está lançando com tanto carinho. Essa música que a gente tocou aqui foi a Faixa 1. Isso, Faixa 1. O nome da... Eu não sei. Ela é a Faixa 1 do disco? Não, não. Ela não é a Faixa 1 do disco, não. Ela não é a Faixa 1 do disco. É, mas esse nome é porque quando eu compôs essa música, ela foi... No caso, ela foi a primeira música que eu fiz quando eu pensei em gravar um disco um dia. Ah, legal. Então, é Faixa 1. Entendi. Pô, muito bacana. Parabéns, Caleb. Obrigado por você aceitar nosso convite. Você está... Não, eu que agradeço. Você é uma grande referência, não apenas para mim como saxofonista, mas com certeza para qualquer outro músico aí do Brasil de qualquer outro instrumento. Pô, legal. Obrigado, obrigado. Gente, estivemos aqui com o Caleb. foi uma honra poder estar aqui e ter essa participação brilhante aqui no nosso programa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de assinar lá o sininho para você receber as notificações. Beleza? A T Jazz Music, o seu programa de música instrumental no YouTube. Um abraço, gente. Valeu. Tem dois, se o teu apagou. Não, apaguei. Então vai. Fica em conta que é o 1 para vocês me erraram. Tá. Vamos dar esse mole para você. Bora, velho. Vamos nessa, velho. Vai. Fecha aí, pai. Ele tem sido destaque no novo... Tá. Tchau.